Hoje, gente, eu quero falar o seguinte, eu quero falar... Ontem a gente teve uma dúvida, que foi de uma pessoa que estava acompanhando pelo Facebook. Ele falou pra mim o seguinte, eu tenho tudo aqui em casa pra começar, eu tenho microfone, eu já tenho equipamento, mas eu tô perdido, eu não sei o que fazer. E aí é sobre isso que eu quero falar um pouquinho com vocês, tá? Eu quero desmiuçar isso um pouquinho, porque eu sinto que todo mundo que tá começando, ou alguns locutores e alguns profissionais da voz que já estão no mercado, estão tendo muita dificuldade de descobrir os caminhos, de se reposicionar, de ganhar melhor, enfim, de conseguir novos trabalhos. E aí fica aquela martirização. Ah, o mercado não me valoriza, o mercado me maltrata, eu não consigo me posicionar, enfim. A pessoa talvez ela esteja um pouco... Como é que eu vou dizer? Pensando dentro da caixa. Então, partindo do ponto de que você já tem um equipamento, você já tem um microfone, você já tem uma placa de som, já tem um computadorzinho ali na sua casa, e você já tá fazendo gravações. Mesmo que seja de forma amadora, tá? Então, o caminho pra começar é o quê? É buscar uma ótima qualidade de áudio, é fazer um demo matador. Eu chamo de demo matador, quem não sabe o que é isso? É um demonstrativo de voz, com os seus melhores trabalhos, que vai mostrar a sua melhor qualidade vocal. Que vai mostrar pras pessoas o que você consegue fazer com a sua voz, tá? Então, eu sinto que não só as pessoas que estão iniciando, mas eu sinto que várias pessoas que já estão no mercado se sentem muito perdidas. E eu percebo que essa insegurança e isso de não saber pra onde quer ir, de não saber pra onde vai, vem muito de não ter uma meta definida, tá? E de não buscar conhecimento. Porque a partir... Oi, Vivi. Oi, Vivi. Oi, Adélia. Tudo bom? Pois a partir do momento que você não define aonde você quer chegar em matéria de... Em matérias de profissão mesmo, em matérias de carreira, em matérias de financeiro principalmente, se você não definiu um custo fixo, vamos colocar assim, você tem lá, você tá fazendo... Vamos supor que você tem um trabalho, você trabalha meio período de funcionário público, e aí você tem os seus horários vagos, da tarde e à noite, pra fazer locução. Tá? Vamos colocar assim. Vamos dar esse exemplo. E aí, você tá perdido porque não chega a trabalho. De vez em quando aparece um trabalho. Então, você não sabe o que fazer. Você fica assim, ah, mas de vez em quando aparece, tá muito fraco, o fulano indica pro fulano, daí o outro fulano indica também, e o outro indica também, mas, ah, é muito sazonal, só vem datas comemorativas, eu não tenho trabalho sempre. Tá? Então, gente, partindo desse pressuposto de que você tá perdido, você não tá conseguindo, e você tá limitado, pensando apenas na sua cidade, e pensando apenas no local onde você convive, e fica esperando indicações dos colegas, realmente você vai se limitar. Tá? Por quê? Porque às vezes você mora numa cidade de 20 mil habitantes, uma cidade pequenininha, que depende, o comércio depende de uma rádio comunitária, de uma rádio pequena, você tem no máximo um canal de TV, de repente da região que atende a sua cidade, então a sua cidade às vezes nem tem uma TV, uma antena, ou uma transmissora, ou uma equipe de trabalho que faça reportagens locais, às vezes vem da cidade maior, vamos colocar aí que você more numa cidade próxima de Cuiabá, lá nem vai ter televisão, vai ser uma cidade pequena, e a TV vai vir lá de Cuiabá para fazer reportagem. Então, o que acontece? O que acontece é que você fica limitado ao território onde você mora, você fica limitado no seu município e na sua cidade. Como os meninos já pesquisaram para mim outro dia aqui, os meus alunos, eles pesquisam na hora para mim. O Brasil, gente, tem mais de 5.600 municípios, Então, o Brasil é imenso, o Brasil é gigantesco. E hoje, com a internet, com a velocidade da internet, se você tem uma internet onde você mora, se você tem um Wi-Fi na tua casa, enfim, você consegue trabalhar de qualquer lugar do Brasil, entregando material para qualquer lugar do Brasil. Então, vamos supor que você more numa cidade pequenininha, mas você mesmo morando numa cidade pequenininha, com uma internet de 2 mega, que seja super lenta para subir arquivos. Eu sei disso, porque quando eu vou viajar, eu trabalho da casa da minha mãe, que é lá no norte do Mato Grosso, quase no Pará, e eu mando áudio para o mundo inteiro de lá. Eu gravo dentro do guarda-roupa. Eu não tenho uma cabine, eu não tenho um isolamento acústico lá, e eu consigo fazer os meus trabalhos com uma acústica improvisada, com colchões, travesseiros e cobertores, e a gente faz o trabalho gravando de dentro de um guarda-roupa. Então, gente, veja bem, nada é desculpa para você não ter uma qualidade de áudio, e nada é desculpa para você não começar a procurar trabalhos em outras regiões. Porque hoje, se você tem uma conexão com a internet, você tem essa capacidade e essa capabilidade de buscar, tá bom? E quem quiser participar ao vivo, também chama ali do lado, que mais para o final eu vou chamar vocês para entrarem ao vivo quem tiver afim, né, gente? Porque eu percebo que é engraçado como a galera da locução morre de vergonha. Gente, eu descobri isso fazendo lives e fazendo stories e gravando vídeos, que a galera do microfone morre de vergonha de aparecer no vídeo. Ah, quem diria? Locutores tímidos. Olá, Santa Quitéria no Ceará. Oi, tudo bom? E aí, ó, a galera... Gente, a galera lá de Santa Quitéria no Ceará me ouvindo. Olha que legal. Nossa cidade tem pouco mais de 43 mil habitantes. Então, olha só. Ele é uma pessoa que está numa cidade pequena que não sei se é perto da capital, né? Mas, enfim, gente. Olha só. Ele tem possibilidade de me ouvir numa live. Ele tem possibilidade de vender áudio para o Brasil inteiro. Então, assim, ele pode entrar, começar a pesquisar. A princípio, ele pode começar a pesquisar. Oi, pessoal de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul. Um beijo para vocês. Oi, Fábio. Lancaste. Lancaste Matos. Jean, eu não tenho não. Jean, eu não tenho não. O Jean, gente, é meu aluno. Ontem ele fez um vídeo para divulgar o trabalho dele, que é uma coisa que eu, inclusive, super recomendo para qualquer locutor. ele fez um vídeo super bonitinho, assim, bem legal, com estilos de locução, oferecendo estilos de locução para os produtores e eu achei, para os clientes diretos também, achei super interessante. Quem quiser seguir ele, está aqui, Jean, cerimonialista, né, Jean? Cerimoniais, Jean. Quem quiser seguir, já manda ver, já segue, porque a hora que acabar essa quarentena, ele vai precisar de muito cerimonial, né, Jean? Então, continuando. Não vamos deixar perder o fio da meada hoje não, Nádia. Gente, é assim, a partir do momento que você está no interior, você precisa abrir a tua cabeça. Abrir a cabeça é o quê? Bom, se a minha qualidade de áudio, eu considero ela boa, ela está legal, como é que eu vou descobrir isso? Bom, eu vou pedir a opinião de pessoas que estão fazendo na região ou estão fazendo coisas nacionais. Então, eu vou conversar com um produtor padrão nacional, eu vou conversar com um locutor nacional e vou falar para ele assim, olha, será que você pode dar uma ouvida no meu material e me dar uma opinião do que você acha se o meu material tem qualidade para entrar em outras regiões? Por exemplo, é uma coisa que você pode perguntar. Uma outra coisa, você pode analisar o meu sotaque para ver se está muito regionalista e ver se eu consigo, por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui, a pessoa de Santa Catarina que tem um sotaque que fala leite quente que fala oeste que tem um D muito marcado e fala um R muito gutural, que é esse R do porta, corta, torta. Então, esse pessoal de Santa Catarina, por exemplo, para eles gravarem com esse sotaque para o Nordeste é difícil, né, gente? Por quê? Porque é muito diferente, é muito regional. Então, o que acontece aí? Acontece que a pessoa que está em Santa Catarina, na maioria dos casos, com esse sotaque não vai conseguir gravar para o Nordeste e vice-versa, a pessoa do Nordeste muitas vezes não vai conseguir gravar para a pessoa de Santa Catarina. Então, o que você que mora aí ou no Nordeste ou em Santa Catarina ou no Mato Grosso, eu, por exemplo, gente, falo porta, corta, bem caipira do Paraná, do norte do Paraná e aí mudei para o Mato Grosso, ou seja, piorou a situação, fiquei mais caipira ainda, né? Fiquei pior, falando mais porta, mais corta, mais torta. E o que tem que acontecer nesse caso? Você tem que pedir opiniões de outras pessoas de outras regiões para que elas digam para você assim, olha, o seu sotaque está um pouco carregado no R, está um pouco carregado no S, você precisa dar uma suavizada no sotaque para que você consiga começar a entregar o teu material para outras regiões. Então, isso é muito importante também, você se atentar para esse controle de qualidade do seu material, porque não basta você ter um áudio de qualidade com um equipamento de qualidade. Quando a gente fala em áudio de qualidade, gente, é você ouvir o áudio num fone de monitoramento bom, é você ouvir o áudio, ele não ter eco, ele não ter ambiência, ele não ter ruído, ele não ter nenhum outro barulho além da sua voz, né? É você ouvir a voz brilhando, é você ouvir a voz sem chiado nenhum, sem barulho nenhum, sem nenhum eco, sem nenhum problema de ambiências, tá? Então, eu não sou entendida disso, mas eu estou falando aqui para vocês o que o meu marido me fala todos os dias e o que eu aprendo com ele diariamente, porque é ele que cuida da qualidade do meu áudio. Então, ter uma pessoa que te ajuda também a cuidar da qualidade do teu áudio é muito legal. Se você não pode ter um professor, como a gente faz com os nossos alunos, por exemplo, a gente dá feedbacks, a gente ajuda os alunos a regularem os áudios deles e deixarem o áudio redondinho para que eles possam entrar no mercado com qualidade, se você não tem isso, não tem problema, vai buscar ajuda, vai conversar com produtores de outras regiões que estão fazendo para o mercado nacional. Porque assim, olha, a gente tem experiência de campo de batalha de colegas e alunos e pessoas que a gente conhece que estavam gravando de uma maneira totalmente errada e gravando com áudio com ruído, com áudio com deficiências no áudio e sabe por que que eles estavam fazendo assim? Porque eles conversaram com alguém lá da cidade deles de uma rádio pequena, por exemplo, e a pessoa dessa rádio pequena, o técnico ou a pessoa da rádio falou para eles que era daquele jeito que era e eles entenderam aquilo como verdade e eles levaram aquilo para a vida. Ah, o fulano lá da rádio falou que é assim eu vou fazer assim e aí eu vou fazer assim e vou continuar fazendo assim. Gente, não pode ser desse jeito. Você tem que ouvir a opinião de uma pessoa de uma rádio do interior e tem que pedir uma segunda opinião, tem que pedir uma terceira opinião. Por quê? Porque aquela pessoa normalmente da rádio do interior, ela também está fechada naquela rádio do interior. Então muitas vezes ela tem vergonha até de trocar ideia e perguntar para outras pessoas se ela está fazendo certo e ela continua fazendo naquele modelo antigo, ela continua fazendo talvez um erro, um erro clássico e ela continua fazendo. Hoje, por exemplo, um aluno nosso que é locutor, gente, experiente, ele está no mercado já há sete anos, ele descobriu que o ruído do áudio dele era causado pela placa e a gente falava troca de placa, troca o equipamento, pode ser a placa. Sabe o que ele achava que era? Ele achava que era o computador e não era o computador. O que estava fazendo ruído no áudio dele era a placa M-Áudio que ele tinha que estava provavelmente com defeitinho ou que já tinha gastado e ela começa a dar um ruidinho, enfim, a gente não sabe exatamente o que era, mas depois de sete anos, ele achando que era o computador, ele descobriu, conversando com o Jeff, conversando com a gente, com os colegas, ele descobriu que ele precisava trocar de equipamento, gente. Ele precisou dar um upgrade lá e mudar para ele descobrir que o ruído do áudio era a placa dele. Então, veja bem, às vezes, gente, é pura falta de informação. Às vezes, o fato de você estar fechado na tua caixa, na tua cidade, no teu município, conversando só com aquelas mesmas pessoas que sabem só aquelas mesmas coisas, limita o teu horizonte, limita o teu universo. Isso te impede de você buscar novos clientes, de você buscar novas possibilidades, de você buscar novos horizontes. Então, se você hoje, com a internet, tem a possibilidade de buscar conhecimento, de seguir uma pessoa que tem conhecimento na área, de seguir canais do YouTube de pessoas que têm conhecimento na área, e conhecimento não é só na área de áudio. É conhecimento na área de vendas, na área de prospecção de clientes, na área de você descobrir o que você pode fazer para melhorar o teu sotaque, que não é melhorar, gente. Eu acho o meu sotaque lindo, eu acho o sotaque nordestino maravilhoso, eu acho o sotaque do sul maravilhoso, eu adoro todos os sotaques. Porém, é aquilo que eu disse, há um regionalismo. Se eu quero gravar para o Brasil inteiro, eu tenho que me posicionar conseguindo fazer um sotaque que entre no Rio de Janeiro, conseguindo fazer um sotaque que entre no Nordeste, que entre no Norte, mesmo morando no Sul. não é verdade? Então, eu tenho que estar atenta a essas possibilidades e começar a abrir o meu leque de oportunidades, porque a partir do momento que eu consigo fazer um, dois, três, quatro sotaques, eu vou entrar em mais regiões, não é verdade? E a partir do momento que eu consigo suavizar o meu porta-corta-torta e eu consigo fazer uma porta-corta-torta ou um porta-corta-torta, eu consigo deixar a minha locução mais neutra e com um sotaque mais suave. E isso me abre possibilidades, me abre mais portas para outros lugares. Mas, independente disso, ah, Nádia, mas eu não vou conseguir, agora eu não posso fazer uma fonoaudióloga, eu não estou com tempo para treinar, não vai dar certo isso para mim, não, porque, ah, não consigo. Eu quero trabalhar aqui mesmo, porque o meu sotaque é bem carregado, então eu só vou conseguir aqui. Gente, se você só vai conseguir aí, vai analisar quantos municípios tem na sua região, quantos municípios tem, gente, só no Nordeste, olha como é grande aquele lugar, quantos municípios tem no Norte, né, olhando todos os estados, Pará, Amazônia, Zacre, Rondônia, Macapá, enfim, o Amapá, gente, é muito grande, é muito grande, e você, às vezes, está aí morando em Porto Velho, Rondônia, e está se limitando à capital, e está esquecendo que você tem todos os outros estados em volta para você trabalhar. Às vezes, você está morando lá em Santa Quitéria, no Ceará, e está se limitando ao Ceará, e está esquecendo de Pernambuco, está esquecendo da Lagoas, de Sergipe, enfim, do Piauí, você está esquecendo, porque você pode, inclusive, trabalhar para o Norte todo, além do Nordeste. Então, olha só, você tem a parte de cima do Brasil inteira para você correr atrás, e talvez você esteja limitando seus horizontes. Vocês já pararam para pensar? Quem já parou para pensar nisso? Dá um ok para mim, faz um positivo para mim ali. Se vocês já pensaram nisso, se vocês já pensaram em como é possível hoje com a internet, a gente ir para vários lugares, a gente invadir sua praia, entendeu? Porque, cara, eu, por exemplo, no meu trabalho, e trabalhando como locutor apenas, não faço tradução, e com locução em português, tá, gente? Eu trabalho para o mundo inteiro, eu trabalho para a China, para a Inglaterra, eu trabalho para os Estados Unidos, eu trabalho para o Equador, eu trabalho para a Argentina, eu trabalho para a Holanda, para a Alemanha. Então, veja, veja como o leque é enorme, e como a gente não pode se limitar. E, gente, eu estou falando aqui que eu trabalho, porque eu trabalho mesmo, tá? Não é conversa de quem está, ai, nossa, ela se acha, não, eu estou falando isso porque nós estamos falando disso, nós estamos falando de abrir os horizontes. Então, eu acho que as pessoas que estão me ouvindo aqui, que já me conhecem, e que falam comigo sempre, veem os trabalhos, e acompanham a minha carreira, sabem mesmo que eu faço trabalhos internacionais. E isso, gente, vem de plantação. Plantação de quê? De começar a prospectar, de começar a buscar, de buscar conhecimento, de tentar descobrir como é que funciona. Se eu não, eu quando não sabia como é que funcionava, o que que eu fui fazer? Eu fui buscar alguém que estava fazendo o que eu queria fazer. Então, eu fui lá, peguei aquele locutor, aquela locutora, fui lá e, ó, oi, tudo bom? Eu sou fulana, locutora, eu queria saber como é que funciona. Você me ajuda? E fui perguntar, eu fui atrás, gente. Então, se você está aí, trancado numa caixinha, dentro da sua cidade, no seu município do interior, busca conhecimento. Vai atrás de pessoas que estão fazendo o que você gostaria de fazer. Vai buscar o mercado que você gostaria de estar. Isso vai aumentar o teu leque de clientes e as suas possibilidades. Porém, tem um detalhe aqui. Não adianta nada você botar na tua cabeça que você quer atender regional, e quer atender nacional, se você não está preocupado com a qualidade da tua interpretação e com a qualidade do teu áudio. Então, é aquilo que eu falei antes. Antes de você começar a mandar material e começar a buscar prospecção, o que você tem que fazer? Você tem que levar o teu material para mais pessoas de outros lugares ouvirem. Então, vamos supor. Eu tracei uma meta aqui para mim. Coloquei uma meta. Eu quero entrar no Brasil inteiro e começar a trabalhar para o Sul, para o Sudeste, para o Centro-Oeste, para o Norte e Nordeste. Decidi. Quero entrar, inclusive, em Brasília e tudo mais. Beleza. Tracei uma meta. O que eu vou fazer, gente? Eu vou conversar com pelo menos um ou dois locutores do Sul, pelo menos com um ou dois locutores do Sudeste, com pelo menos um ou dois do Centro-Oeste, com dois do Norte, dois do Nordeste. No mínimo, eu vou conversar com dez locutores espalhados pelo Brasil para eu pedir feedback sobre o meu áudio, feedback sobre a minha interpretação, feedback sobre o meu sotaque, feedback sobre o meu material. Então, tudo isso tem que estar no teu esquema para que você consiga ter noção das coisas. Porque a gente se engana. A gente se engana, às vezes, que está com áudio de qualidade. A gente se engana que está fazendo uma locução top. Por quê? Porque a nossa mãe adora, nosso pai adora, nossos amigos adoram, nosso marido, nossa esposa adora. Então, ah, está tudo certo. Meus amigos estão gostando. Gente, para. Amigo, mãe, pai, não vale. Não dá feedback. Tudo eles amam. Tudo que a gente faz é lindo, tudo é maravilhoso. Não, a gente tem que buscar feedback honestos de outros profissionais da área. E mais, eu te desafio mais ainda. Eu te desafio a buscar feedbacks honestos de produtores. Então, está difícil os contatos? Não tem problema. Faz uma pesquisa. Produtores de áudio do Sul, produtores de áudio do Sudeste, milhares, milhares. Se você pegar um ou dois do Sudeste, você já vai ter um feedback super honesto. Você pode pegar um do Rio de Janeiro e um do São Paulo. Ou você pode pegar um do Sul e um do Rio de Janeiro e um do São Paulo. Por que eu falo isso? Porque são as regiões que têm mais produtores e são as regiões que trabalham com marcas mais, com verbas maiores de publicidade. Então, esses caras, eles vão ter uma visão de mercado diferenciada. Então, essas pessoas podem te dar um feedback muito honesto sobre a qualidade do teu trabalho, sobre a qualidade do teu áudio e tudo mais. Então, ah, Nádia, mas é chato, né? Esse negócio é, eu vou ficar pedindo feedback? Gente, qual é o problema? Qual é o problema de você pedir uma opinião? É humilhante? Ah, por favor, claro que não. Você está pedindo uma opinião e você pedir não ofende ninguém, você ser educado, cordial, você tentar fazer um networking, tentar ficar amigo, pedir, poxa, será que você poderia dar uma ouvida no meu demonstrativo para me dizer o que você acha honestamente? Eu acho que isso é simplesmente você entender que você não está ganhando o que você gostaria, que você não está fazendo o que você gostaria, que você não está inserido onde você gostaria e você está querendo buscar outros horizontes. Então, se você quer buscar, você tem que entender que você precisa fazer networking e conversar com outras pessoas e pedir opinião e feedbacks honestos de outras pessoas, certo? Então, eu penso que isso é muito honesto, isso não é invasivo, isso é cordial a partir do momento que você seja cordial, né? Ontem até comentei aqui que tem algumas pessoas que são muito, elas são muito estranhas, porque elas entram na rede social e elas querem que você converse com elas e que você faça uma consultoria. Elas não querem um favor, elas querem uma consultoria. Olha, escuta aí, me adiciona no WhatsApp aí, escuta meu material, aí. Poxa, gente, esse jeito é o jeito que você acha que você vai conseguir que alguém te dê um feedback honesto. Óbvio que não. Você tem que chegar, você tem que conversar, oi, tudo bem, como é que você tá? Ainda mais nesse momento de quarentena, né, gente? Tem que perguntar como as pessoas vão, tem que se importar. E aí, você vai se apresentar, você vai explicar a tua situação, você vai falar que você tá pensando em entrar em outros estados, que você mora em tal lugar, que você mora no interior do Mato Grosso, e que você tá precisando de feedbacks porque você quer entender qual é a qualidade necessária pra ir pro mercado nacional, pra outras regiões, e você gostaria de um feedback honesto. Cara, eu duvido se você chegar com essa humildade, com um jeito legal, sendo você mesmo, pedindo ajuda, eu duvido que as pessoas não vão pelo menos te responder. elas podem não te ajudar, porque é uma... Aí, o não você já tem, você vai batalhar pra ter o sim. O risco de você levar não, ou de a pessoa de repente não querer fazer, é grande. Ok, eu, gente, confesso, quando comecei no mercado nacional, que decidi que ia pro mercado nacional, eu mandei e-mail, eu mandei contato pra milhares de locutores famosos, locutores de canais, locutores do Clube da Voz, enfim, eu acho que eu recebi resposta de dois, três. Por quê? Porque eram outros tempos, ainda existia aquela coisa de estrelato, né? Ai, ele é uma estrela, ai, eu não me misturo, né? Ainda existia muito isso no meio da comunicação. Hoje, graças a Deus, estamos desmistificando tanto o mercado de dublagem que se achavam que eram deuses. Nossa, são deuses da dublagem. Dublar é um dom, é uma iluminação. Um pouco menos, né? São pessoas normais como todos nós, atores que foram estudar, que foram batalhar pra chegar onde eles estão. São lendas? São. Todo o meu respeito a todos os profissionais, mas é como eu sempre digo, não é nada de dom, não é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que estava lá e pegou as oportunidades e batalhou muito pra chegar onde chegou. E graças a Deus, hoje, com os cursos de dublagem, com a abertura dos streamings, a gente começa a entender que há possibilidades pra outras pessoas. E foi o que aconteceu com a locução há uns 10 anos atrás, abrir o espaço para um outro mercado. Por quê? Com o advento do YouTube muito forte das redes sociais, as coisas foram aumentando, aumentando de uma maneira que foi abrindo o mercado pra outras vozes. E, graças a Deus, pra nós, e ainda bem que esse mercado aumentou e que esse mercado vem fluindo, tá? Óbvio que houve uma desvalorização em determinados momentos, houve, mas nós trabalhamos diariamente pra valorizar o mercado, pra trazer profissionais entendendo o quanto custa e sabendo se precificar. Então, isso, abrir o mercado e mostrar pras pessoas os valores é muito importante. Porque eu, por exemplo, quando comecei, eu não sabia quanto custava. Ninguém me falava, ninguém me ajudava, ninguém me dizia, olha, não cobra isso daqui que você está fazendo errado. Ó, você tem mais valor do que isso. Ninguém me mostrou o caminho. Eu tive que ir batendo de porta em porta, perguntando de um por um, fazendo a minha tabela, conversando, trocando ideia. E eu bati muito a cabeça pra conseguir chegar onde eu cheguei. Eu errei muito no processo, eu levei muitos nãos, pessoas riram de mim, quem essa menina pensa que ela é? Enfim, nossa, aconteceram muitas coisas no processo e, como eu disse, até hoje, eu não recebi resposta de muitos contatos que eu fiz, de muitas pessoas que eu fui lá, me apresentei e falei, Oi, tudo bom? Eu sou a Nádia, eu sou locutora, estou entrando no mercado, eu gostaria de apresentar o meu trabalho pra você, eu queria a sua opinião honesta. Cara, poucas pessoas me responderam mesmo. Então, eu garanto pra vocês, vocês hoje vão ter mais sims, porque o mercado mudou bastante e está um pouco mais receptivo, um pouco mais agradável, porque eles entenderam que é uma dinâmica do mercado, que não é ninguém tentando entrar pra concorrer com ninguém. é realmente uma abertura de reservas, tá? Então, isso aconteceu e graças a Deus aconteceu, porque senão eu não teria tanto sucesso assim no meu trabalho, né? Enfim, Oi, café psiquê, gente, melhor café de Florianópolis, café psiquê, fica ali no Bahia Sul, amo, um beijo pra vocês, obrigada por estarem sempre aqui. Uns queridos atendem a gente, ah, uma comida boa, um café bom, é tudo de bom, a hora que acabar essa quarentena, estamos juntos lá, colados. Ó, tem uma pergunta aqui do Galeno, qual o melhor programa pra edição de áudio? Gente, isso é uma dúvida cruel de todo mundo, e eu sempre digo, Galeno, que o melhor programa é aquele que você tem mais habilidade pra usar, e a gente recomenda no nosso curso o Reaper, tá? Porque ele é de muita usabilidade, ele é muito responsivo, ele é muito bom, e ele faz tudo que um software de áudio precisa fazer com muita facilidade. Então, a gente recomenda, além de ser super em conta, a gente recomenda que você adquira uma assinatura ou que você compre. A gente não recomenda que você use softwares piratas, porque, cara, não é legal. Então, procure algum que tenha assinatura free, que você possa usar livremente, que seja um software livre, ou procure algum que tenha uma assinatura baratinha pra você aprender a usar. Então, a gente no curso recomenda o Reaper. Eu trabalho com Pro Tools, que é um software da maioria dos estúdios de produtos musicais, enfim. Mas por que eu uso o Pro Tools, gente? Porque eu me acostumei com ele, eu aprendi a editar nele, e aí eu me acostumei, e é por isso que eu uso. Não é porque é o melhor, nem nada disso. O melhor é aquele com o qual você se adapta, tá? Essa pergunta é muito legal. Como diminuir o cantado da voz durante a gravação? Viu só como tem pessoas que têm consciência que precisa diminuir o cantado da voz? Olá, tudo bem? Como você está? Eu estou bem. E você? Eu estou muito bem. Né? E eu canto no final das palavras, porque eu acho que tem que ser assim. Gente, olha, a minha dica sempre aqui é pra você treinar muita leitura, treinar muito o teu texto, e você começar a se gravar. Sabe o que que eu faço? Eu criei um grupo comigo mesma no WhatsApp, eu criei com meu marido, daí excluí meu marido, fiquei eu mesma mandando mensagem pra mim mesma no WhatsApp. Eu gravo áudio no WhatsApp e mando pra mim, e fico me ouvindo, e vou fazendo, mesmo sem gravar no estúdio, eu fico fazendo no celular, e fico lendo o texto assim, como diminuir o cantado da voz durante a gravação? Como diminuir o cantado da voz durante a gravação? Ó, e eu tento descer. Todas as vezes que você vai fazer um texto, você tem que tentar finalizar as frases. Finalizar as frases não é pausar, não é colocar ponto final, é você dar a sensação de que está finalizando. Vou dar um exemplo, vou ler uma frase aqui, ó. Quais as principais habilidades que preciso adquirir pra desenvolver um excelente trabalho nessa área de voz? Ó, eu poderia ter falado assim, quais as principais habilidades que preciso adquirir pra desenvolver um excelente trabalho na área de voz? Tô cantando, mas não, eu tô perguntando e eu posso, quais as habilidades que preciso adquirir pra desenvolver um excelente trabalho nessa área? Ó, nessa área, não é nessa área, é nessa área. Vocês conseguem perceber a diferença que eu tô finalizando? Então, é isso que vocês precisam começar a perceber com o ouvidinho de vocês. Vocês precisam começar a fazer os textos em voz alta, pedir feedback, como eu disse antes, mandar pras pessoas, pedir feedback e, muito mais, começar a treinar o teu ouvido pra você perceber que você tá cantando. Mais uma coisa, quando você vai fazer um texto, não fica fazendo 20 vezes o mesmo texto, não. Vai lá dentro da cabine, faz o texto uma vez, vai lá e ouve. Puts, pô, cara, cantei. Apaga, vai lá tomar um café, toma um café, faz o intervalo, pensa assim, pô, quem que eu sou nesse texto? Eu sou o pai, sou o filho, sou o tio? Tá, peraí, eu sou o dono da loja. Hum, é o dono da loja. Pô, cara, mas é varejo, eu vou precisar fazer um impacto aqui. Mesmo assim, ó, ah, guarda-roupa, quatro portas, eu posso dar um impacto, mas eu posso finalizar. Mesmo que o meu varejo peça que eu suba e cante, eu posso subir e finalizar. Porque eu posso, guarda-roupa, quatro portas, por apenas, é 1.479. Ó, não é 1.479? E eu subi lá em cima, e ainda em cumpridae. Não precisa gritar, não precisa subir tanto. A tendência, gente, inclusive dos varejos, de Casa Bahia, de Casas Bahia, Magazine Luiza, e tudo mais, a tendência é voltar para o natural, a tendência é descer, a tendência é finalizar, mesmo quando é preço, tá? Então, a minha dica é essa, vai se ouvir, vai ler os textos, e vai tentar fazer todas as frases finalizando. Quando você tenta fazer finalizando, que não é desanimado, tá? Vamos outra frase aqui. Não tenho muito dinheiro para começar, é possível? Eu poderia fazer assim, não tenho muito dinheiro para começar, é possível? Não poderia? Mas olha só, não tenho muito dinheiro para começar, é possível? Eu finalizei. Então, não tem necessidade de eu cantar nessa frase, Nádia, porque eu não sou o Bob Esponza, nem o Patrick, nós não estamos num desenho animado, não é verdade? Então, isso é um personagem, se o meu personagem canta, ok, mas normalmente o anunciador, que é o locutor que faz só o voiceover de anunciar, ele não tem necessidade de cantar, gente, ele pode finalizar. Então, finalizar as frases, é uma das melhores dicas, para você evitar o cantado, na decorrência da locução. Ela tem que ficar fluida, ela pode subir e descer? Pode. Ela pode marcar palavras? Pode. Tudo depende do estilo do texto que você está fazendo. Não é toda a locução que vai ser fluida e conectada, e sem altos e baixos. Ela vai ter pausas, mas a partir do momento que você finaliza os textos, você consegue uma locução menos cantada, ok? Então, essa é a minha dica para o cantadinho, tá, gente? E, óbvio, se ouvir, vamos se ouvir, e vamos começar a ter um pouco de feeling, né? Vamos gravar uma vez, ouvir, vamos gravar lá no grupozinho que eu criei no WhatsApp, manda áudio para você mesmo, escuta, manda para o colega, manda para aquele produtor que você admira, que faz trabalhos nacionais, pede para ele dar uma opinião, para ele falar se melhorou, pede ajuda para outros locutores, vai buscar conhecimento. Quando você busca conhecimento, você se aproxima de pessoas, e você troca ideias com pessoas que sabem, que estão no mercado que você quer chegar, tudo fica mais fácil, tá? Então, se aproxima dessas pessoas, ok? E vai para cima. E, gente, quando eu falo se aproximar e participar, é para participar mesmo, é para não ter vergonha. É quando eu falar assim, faz pergunta aqui na live, você perguntar, você mandar a sua pergunta, mandar a tua dúvida, você querer participar, você perder a vergonha, porque faz parte. Começa a gravar story, por exemplo, uma dica, eu morria, eu me cagava, eu não conseguia jamais chegar aqui e falar com vocês olhando para a câmera, até hoje ainda fico olhando meio para baixo, mas é difícil eu conseguir ficar olhando para o buraquinho, assim, mas eu estou no caminho, eu estou ficando boa nesse negócio, gente. E aí, o que você tem que começar a fazer? Começa a gravar story e manda para você mesmo. Não posta, mas começa a fazer, começa a perder essa timidez, começa a perder esse medo de dar a sua cara, porque é só dando a tua cara que as pessoas vão poder opinar sobre o seu trabalho, é só dando a cara tapa que as pessoas vão poder falar para você se está bom ou está ruim. Se você nunca fizer, você nunca pedir opinião e você nunca conversar com alguém a respeito, como é que a pessoa vai falar? Não é verdade? Se eu tivesse guardado as minhas locuções para mim e nunca tivesse mostrado para os produtores, se eu nunca tivesse pedido opinião, como que eu ia saber se estava bom ou se estava ruim? Não tem como, gente. Só tem como a gente ter feedback se a gente vai para o campo de batalha. Então, vai fazer, vai para cima, vai atrás de descobrir se está bom ou se está ruim, vai descobrir outras fronteiras, vai conversar com outras pessoas, vai pedir ajuda de outros locutores, vai pedir ajuda de atores, vai conversar com as pessoas de outras regiões e vai buscar conhecimento. Tá bom? E eu estou sempre aqui. E, ó, todos os dias, às 10h e 8h, tem live aqui nesse canal para responder a pergunta da audiência. A gente vai estimular temas ainda. E, olha, eu só quero te convidar mais uma vez para o meu canal do Telegram, Novas Vozes. O Telegram é um aplicativo igual o WhatsApp, que você baixa no celular. Eu prefiro o Telegram por quê? Porque é um canal onde eu posso mandar áudio do tamanho que eu quiser. Não tem limitação. Mando áudio, mando vídeo, mando conteúdos mais densos para vocês. Então, se você quiser participar, o link está na minha bio. Se inscreve lá, porque eu mando umas coisinhas legais todos os dias, tá bom? E aí, olha, eu vou fazer um aplicativo igual. E aí, olha, eu vou fazer um aplicativo igual. E aí, olha, eu vou fazer um aplicativo igual. E aí, olha, eu vou fazer um aplicativo igual. E aí, olha, eu vou fazer um aplicativo igual.